Dama da noite Toda a florida Eu te vi na escada vermelha Tudo mudou minha vida Com um sorriso nos olhos Tava tão apertado Te joguei aquele papo furado Olha só, tô apaixonado Deita aqui, oh mulher Deixa eu cantar Pra você dormir, oh mulher Pra gente dançar Pra te fazer sorrir De tanto rir, fazer chorar Pra você partir Sabendo que pode voltar Dama da noite Flor mais bonita Me diz se eu vou te ver novamente Não sai da minha vida Pela noite seguiu No meu peito No meu peito enraizou Meu coração sentiu Floresceu Deita aqui, oh mulher Deixa eu cantar Pra você dormir, oh mulher Pra gente dançar Pra te fazer sorrir De tanto rir, fazer chorar Pra você partir sabendo que pode Deita aqui, ô mulher, deixa eu cantar Pra você dormir, ô mulher, pra gente dançar Pra te fazer sorrir, te cantor e fazer chorar Pra você partir sabendo que pode voltar Foi bom te conhecer Espero que um dia a gente se reconheça